Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, é um prazer estar aqui hoje para fazer mais um vídeo. Bom gente, hoje a gente vai falar, sabe o que? Sobre um produtinho caseiro que você vai fazer na sua casa, com os ingredientes que você tem na sua casa, é uma máscara para o cabelo agora é uma máscara para cabelos secos, porque tem muita gente que tem o cabelo bem ressecadinho e gostaria de dar uma nova vida, dar um up nesse cabelo. Então vou ensinar para você como que você vai fazer isso Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, curte aí os vídeos, tem bastante vídeo no canal, bastante coisa nova bastante vídeo bom e assim, eu te convido a se inscrever e acionar ali o sininho que sempre que tiver vídeos novos você vai receber a notificação, tá bom? Se você já é inscrito, então deixa aquela curtida E se você ainda não foi lá no meu Instagram, vai no meu Instagram, que meu Instagram é Neuza Batista Oficial tem muita coisa boa lá também, tá? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que, gente, vocês sabem muito bem, cabelos secos, é a vez dos cabelos secos às vezes a gente fica com tanto assim, problema, vai pra praia, piscina, o cabelo fica cada vez mais ressecado a gente não tem tempo pra tratar e não sabe que em casa mesmo a gente tem ali os produtos que a gente precisa tem ali a matéria que a gente precisa pra fazer uma hidratação legal e ter um resultado bem legal vamos dizer assim, como se fosse uma limpeza dos fios, né? E ao mesmo tempo, dá uma vitalidade, fazer ele dar uma reformulada ali no cabelo deixar o cabelo bem macio e bem hidratado, né? Então, pra começar, eu vou colocar, e além disso, gente, vai ficar com um brilho bem bonito, viu? Porque quando o cabelo tira ali aquele, aquela substância que a gente tem, né? De tanto toxinas que vão acumulando, de poluição, né? De piscina, praia, vento, ar, sol, tudo, isso é prejudicial pro cabelo E aí a gente acaba tendo ali, né? Essa, esse respaldo ali de uns produtinhos que a gente tem em casa e que faz toda a diferença Então, eu vou mostrar pra vocês, a primeira coisa que vocês vão precisar é de um pouquinho de pó de café Eu vou colocar aqui uma colher de sopa, que seria pra um cabelo curto, um cabelo, vai, médio, né? Aqui pelo ombro, assim Se você tiver um cabelo muito comprido, é só dobrar a receita E você faz uma receita um pouquinho maior, tá bom? Não tem problema Então, aqui eu vou utilizar, ó Uma colher de sopa cheinha, assim De café, de pó de café Aqui eu já medi É uma colherzinha de açúcar Você vai falar, é só esquentar a água, né, Nilce, tomar o cafezinho É quase isso, gente Quase isso, viu? Aí eu dou uma misturadinha E aí o que a gente faz? A gente mistura aqui o azeite de oliva Isso mesmo Só que tem que ser o azeite extra virgem Não pode ser aquele azeite misturado, que é óleo com azeite extra virgem Tem que ser o extra virgem Se você não tiver o azeite extra virgem Se você tiver o óleo de coco, por exemplo Você pode utilizar o óleo de coco também, tá? Que ele também deixa o cabelo super macio Super hidratado, tá bom? É ele que vai fazer toda a diferença Porque o açúcar, ele deixa o cabelo bem soltinho Ele vai ajudar pela porosidade ali Você vai fazer como se fosse uma esfoliação nesse cabelo, né? E você vai remover ali Todo o excesso de shampoo Excesso de creme Excesso de produtos que a gente utiliza E ao mesmo tempo vai estar tratando essas mechas, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó Aqui tem uma colher, tá? De sopa Tudo é uma colher Então se você tiver o cabelo bem compridinho Você faz com duas colheres de sopa, tá bom? Se você perceber que tá um pouquinho É durinho Você pode acrescentar um pouquinho mais No meu caso aqui Ele ficou um pouquinho durinho Então aqui eu acrescentaria um pouquinho mais, sabe? Só pra deixar um pouquinho mais pastosinho, ó Como que ficou Pouca coisa Não precisa ser muita coisa, não Aí você vai pegar Esse... Dessa forma que tá aqui, ó Um pouquinho mais molinha Que isso, né? Pra deixar mais fácil pra espalhar Na verdade Porque assim Ela vai ter uma dificuldade um pouquinho maior Na hora de espalhar É que o óleo Na hora que a gente faz a medida dele Pra colher Ele sempre parece que dá um pouco menos E lógico, né? O açúcar e o... E o café acaba chupando, né? O óleo Ele acaba absorvendo o óleo Na verdade Então aqui, ó É isso aqui Então você vai pegar Dessa forma E vai aplicar na raiz do cabelo Quando você aplicar na raiz Você vai fazer uma massagem Por uns cinco minutinhos Só que você vai puxar, né? Vai aplicar na raiz Faz a massagem E depois você vai puxando Pras pontas do cabelo E eluvando cada mecha Uma por uma Aí você pega outra mecha Faz a mesma coisa Várias vezes Umas dez vezes cada mechinha Faz dez vezes cada mechinha Faz dez vezes cada mechinha E vai fazendo todo o seu cabelo Depois que você fez isso Você coloca uma toca plástica Pega uma toca plástica Coloca no cabelo Deixa a toca ali E deixa agir, gente Por vinte minutinhos Terminou E isso você deve fazer Com os cabelos limpos Não com o cabelo sujo Tá? Porque você vai ter um resultado melhor Quando você terminar Você enxágua bem Lava com o seu shampoo E passa um bom condicionador Né? Você pode passar um bom condicionador Lembrando que O condicionador Mesmo pra quem tem cabelos secos Não é tão bom Você passar na raiz Então você passa Mas nunca esfrega a raiz Com o condicionador Que não é legal Porque os seus poros ali Estão respirando Precisam respirar Então você aplica O condicionador Somente nos fios Tá? Você vai ter ali Um resultado muito bom E aí você sempre vai Estar enxaguando muito bem É fácil de tirar Não tem problema Não tem problema Algum quanto a isso E dá um resultado Gente que vocês não tem ideia O cabelo fica assim Leve Fica gostoso Sabe? Macio É gostoso de tocar Na verdade Vocês vão gostar bastante Isso vale pros meninos Vale pras meninas Porque os meninos Parece que não Mas eles tem um cuidado Especial com os cabelos Querem deixar os cabelos Super bonitinhos Super bem tratados Ah, e tem gente Que passa na barba Sabe esses meninos Que tem a barba Bem comprida Passa e faz na barba Também Pode fazer É super assim De boa Vai dar um resultado Muito bom Vai gostar bastante Também Dá pra fazer na barba Tranquilamente Você vai gostar Do resultado E depois passa lá Uma loção pós-barba Bem gostosa Pra ficar bem cheirosa Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus E até mais Até o próximo vídeo E até mais